Boa tarde rapaziada do nosso canal, estamos aqui com o Johan, o anti-bloco velho, esse aqui é, vocês viram naquele vídeo dele o que ele aprontou, ele falando, então eu e o Dudu resolvemos vir primeiro nele, fazer a primeira entrevista, vamos cobrir hoje esse campeonato, já saímos final, esse jogo dos milhões, e o Johan, dando a nossa ideia, a gente virando no Johan, perguntar qual é a decisão dele, o que ele vai achar desse clássico dos milhões, então estou aqui com o Johan, Johan, boa tarde, muito obrigado por receber a gente aqui no Ponte do Shopping, as perguntas são simples, básicas, esse clássico de hoje, o que você acha? Eu acho que esse jogo vai dar bom, nós jogamos, e vou te falar, eu sou o 13, né, você é o bloco velho, eu sou o repórter, mas você não é o bloco velho, eu sou o 13, por favor, você acha que ele ficou junto? Ué? Eu vou agora, eu estou falando, eu estou falando.